Essa música chama-se Lies Eu posso ver agora que toda a história que tivemos na vida É só uma mentira E agora eu vou dizer o meu amor Mesmo se você tenta falar comigo e chorar Porque eu não acredito em todas as tuas mentiras Eu te disse que a verdade pode ser mais que a knife Mas você só me diz o meu amor Você fez uma mentira de mim Mas eu sou mais forte do que eu realize E eu vou passar por isso apenas certo E agora eu vou dizer o meu amor Even se você tenta falar comigo e chorar Porque eu não acredito em todas as tuas mentiras Porque eu não acredito em todas as tuas mentiras Eu acho que é que eu acho que eu não acredito em todas as tuas mentiras